Aí, criançada, quem deixar muito like nesse vídeo vai ganhar o iPhone do Trindade, viu? Fone de ouvido da Apple, AirPods, iPhone 11, iPhone 14, fi. É só uma propaganda pra vocês deixarem o like mesmo, fi. Deixa nos comentários, Trindade, eu quero iPhone. Se eu não poder dar o iPhone, eu dou um pix. Deixa o like, cara. Tamo junto, ficando com o vídeo aí muito massa, cara, do dia das crianças. Deixa o like. Jaqueline, eu acabei de chegar na loja da Apple, comprei o iPhone do dia das crianças dos nossos filhos lindos. Eu só não sei se eles vão gostar, porque eles são muito frescos. Eu não criei esse menino sendo fresco. Mas eu comprei o iPhone 12 pro Mikael e o iPhone 14 pro Rafael. Sim, eu não sei se eles vão gostar. Tá aqui também um fone de ouvido, né, pra dar pra eles. Não sei se eles vão gostar. Carlos Eduardo, eu não sei se esse presente vai ser o ideal pra eles. Porque no ano passado, você deu um notebook pra cada um. E eles foram muito ingratos. Os nossos filhos merecem ser grato pelas coisas que a gente dá pra eles. Eles estão vindo ali, ó. Vai ser uma bomba. Eu não sei se eles vão gostar desses iPhones. Porque hoje em dia tem iPhone 16, tem iPhone 15. Você comprou o 11 e o 14. Não sei como é que vai ser isso não, viu? Não sei mesmo. Relaxa, ele vai gostar de qualquer jeito. Ele vai gostar de qualquer jeito. Qualquer coisa, se eles não gostarem, eu troco lá. Compro o 16, o 17. O importante é que a iPhone, a marca cara, eles vão amar. Eles estão vindo, meus filhos. Irmão, o papai disse que ia comprar o presente o dia das crianças antecipado. Tomara que seja uma Pro 5, um iPhone 17. Eu sei que não tem um iPhone 17. Mas se tiver, eu quero. Deixa eu ver um laptop, um chuteiro, eu já falei, né? O que mais? Uma bola caríssima da Champions League. Uma camisa do Cristiano Ronaldo autografada. As coisas básicas. Sabe que eu vou querer um dia das crianças e o papai é pôde de Rio? Com certeza ele tem condição de dar. E tu vai querer o que que ele te dê? Eu não vou querer muita coisa assim, cara, não. Porque eu sou um filho assim, mais de boa, né? Eu vou querer só uma chuteira. Um futsal da Nike e também da Adidas original, né? Também pode ser um iPhone 16, porque eu não tenho 17. Uma camisa de time original também, né? Autografada. Não sei se é coisa básica, né? Papai, lindo. Já tô com meus olhos fechados. Quando eu abrir, eu quero ver o meu PS5 e meu iPhone 16 em cima da 16. Não, 17. Vai, papai. Eu vou abrir meus olhos. Cadê? Papai, esses iPhones em pé, banho, é pros funcionários que o senhor comprou, né? O nosso presente PS5, iPhone, iPods, tá lá dentro, né? Porque esse presente aí é de funcionário, né? Porque é iPhone 11 que eu tô vendo aí. Oxe, crianças. Quer isso? Eu achando que vocês iam adorar o presente. iPhone é coisa cara. Que criança por aí que tá ganhando iPhone hoje em dia? Eu vi uma criança na rua que ganhou um chinelo e tava com prego embaixo ainda. Vocês têm que agradecer que estão ganhando iPhone. Cala a boca de vocês, senão eu vou dar uma pisa. A gente é rico, mas tem que economizar. Papai, você não quer contar logo a verdade pra nós não, papai. Justo um dia das crianças, você tá falindo, né? Porque se for, vai ser a pior notícia da minha vida. Eu nunca mais vou ser bancado. Eu nunca mais vou ser o riquinho da escola, papai. Você tá falindo, tá? Porque um iPhone 11, cara. 11? Aí eu vi um 20 já, já. Papai, fala pra gente. A gente é seu filho, papai. Que presente das crianças mais pebe é esse, cara? Eu quero chorar muito. Olha a minha cara com vontade de chorar aqui. E, cara, decepcionado eu estou. Meu filho, o Mikael, vai ganhar um iPod e um iPhone 11. Muito lindo. Meu filho, eu agradeço que você tá tendo um pai que lhe dê iPhone, né? Porque tem pai por aí que tá dando nada. Não, papai. Tudo bem. Tudo bem mesmo. Eu vou levar isso pra escola. Um moleque tundinho de iPhone 14, 15, 16. E eu vou levar o 11. Que eles vão pensar de mim, papai. Que eu não tenho capacidade. Que eu não tenho um pai rico pra me dar um celular bom. Então, deixa eu estar, papai. Deixa eu estar. Esse é o pior dia das crianças da minha vida. Boto do diabo. Papai, você não quer contar logo a verdade pra nós, não, papai. Justo um dia das crianças, você tá falindo, né? Porque se for, vai ser a pior notícia da minha vida. Eu nunca mais vou ser bancado. Eu nunca mais vou ser o riquinho da escola, papai. Você tá falindo, tá? Porque um iPhone 11, cara. 11. Aí eu vim o 20 já, já. Rafael, você ficou com o iPhone 14. Eu não comprei os dois 14, porque tava saindo mais de 30 mil reais, gente. Se fosse o 17, ia sair mais de 100. Tá muito caro, gente. Esses iPhones hoje em dia. Vocês têm que agradecer que estão recebendo. Pega, Rafael. Me dá aqui, papai. Esse iPhone 14 eu odiei. Eu queria um PS5, cara. O meu PS4 já tá bom. A gente tá ficando velho. iPhone vai fuleira. O primeiro mendinho que eu ver na rua, vou dar isso aqui. Que eu não gostei, não. Primeiro mendinho que eu... Ué? Ué, podia quebrar logo ele de uma vez aqui, ó. Podia quebrar logo ele. É, gente. O dia das crianças eu odiei. Presente do pobre. Ai, Tom, que caneca linda que eu comprei pro Matheusinho. Ele gosta de tomar café de manhã cedo. Vai tomar essa caneca, viu? Eu sei que não é brinquedo que eu vou dar pra ele no dia das crianças, mas já serve de bom tamanho, viu? Uma caneca assim pra ele tomar café. Maria, ele vai ter que gostar. Ninguém é rico aqui não, Maria. Entrega esse negócio pra ele aí. De meu tempo, no dia das crianças, o papai me dava uma surra. Ele disse que quando se apanha, fica mais forte. Eu apanhava demais. Todo ano, dia 12 de outubro, o papai pegava um chicote e me dava uma surra. Esse menino tá bom, tá me dando presente. Eu tenho que agradecer. Será que a vovózinha comprou pra mim? Será que esse é o meu futsal que eu sempre quis? Ela vai comprar no dia das crianças, vai ser o melhor presente do mundo. Ele vai ter que gostar, quando ele tá vindo ali. Matheusinho, é o seguinte. Eu sei que você pediu uma chuteira, né? Um futsal, na verdade. Você pediu um futsal pra mim, mas eu não tenho condição, Matheusinho. A vovó viu isso aqui na feirinha, né? Foi baratinho, foi. A vovó vai conversar pra você que foi baratinho. Mas eu pensei no amor que eu tenho pra você. E no dia das crianças, antecipado que eu vou dar, você ganhou uma xícara, uma canequinha. Pra você tomar seu café, suco, o que você quiser, meu amor. Mas é o que a vovó tem pra dar pra você, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque é de coração, meu amor. Pegue uma caneca. Vovó, uma caneca, vovó. Isso aqui vai ser muito útil na minha vida, sinceramente. Tô sorrindo aqui. Vovó, tô muito feliz. Meu Deus, uma caneca. Eu sou uma criança tão... Sortuda, né, vovó? Tão sortuda por ganhar uma caneca, cara. É, cara, fazer o quê, né? A vida é assim, altos e baixos. Um dia você ganha uma caneca, outro dia você ganha um carrinho da Hot Wheels. Mas é assim mesmo, vovó. Vai servir pra mim tomar café. Obrigado, tá, vovó. Eu não vou... Eu gostei muito do presente antecipado, dia das crianças. É lindo. Meu Deus do céu. Você tá chorando, Matheus. Isso significa que você não gostou da xícara que eu dei pra você. Rapaz, se conserve. Agradeça o presente que você tá recebendo, viu? Que seu avô, ele disse que não tem. Eu dei levar uma pisa no dia das crianças. Agradeça a xícara que você ganhou. Guarde. E seja feliz com o seu presente das crianças. Você não merece brinquedão. Todo brinquedo que você ganha, você quebra. Fica feliz com o seu xícara. Isso aí, menino estilista. Fica satisfeito com o teu xírico, viu? O meu tempo levar era um palo nas costas, menino. Tô dizendo mesmo. Menino rei malagradecido, rapaz. E a tia dele que tá vindo ali, é com o negócio na mão. Eu não acredito nisso, não, rapaz. Que a tia dele vai dar... Não, 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 não. Mamãe e papai, eu não acredito que vocês dêem uma xícara pro menino, rapaz. Por isso que o menino só vive chorando. Eu não acredito. Eu, como tia dele, ele e meu sobrinho, eu trouxe um presente de qualidade das crianças. Porque nenhuma criança merece ganhar isso. Eu tô falando na verdade, mamãe. Tô falando na verdade. Porque quando eu era criança, você me dava... Me dava uma pedra pra me brincar com meus irmãos. Era muito triste. E eu ficava decepcionada. Eu já passei por isso. Eu não sei quanto é ruim. Então, eu sou tia dele. E vejo que hoje eu tenho condição de dar um presente pra ele. Eu vou dar. Eu fui ouvir você falando pra ele se queria um futsal. Né? Pois a tia trouxe. Pegue esse futsal. Titia, que é isso? Titia, senhor... Meu Deus do céu. Titia, que maravilha, cara. Que futsal lindo. Mano, eu jogava descalço na quadra. A senhora agora me deu um futsal maravilhoso. Vamos jogar bola com o moleque. Titia, muito obrigado. Titia, vovó. Eu me gostei da xícara, tá? Isso que vai ser pra beber água, tomar café. Mas esse futsal que a titia me deu, cara, é o único. Dá um pro maravilhoso. Que presente lindo de dar as crianças. Eu nunca pensei que eu pudesse comer uma coisa tão maravilhosa assim. Titia, muito obrigado por pensar em mim. Se não fosse a senhora, esse véio aí ia continuar me humilhando, dizendo que eu merecia. Era uma pizza. Mas a senhora é muito boa. Titia, eu amei esse futsal. Tá vendo a expressão dele diferente? Gente, agora ele tá feliz de verdade. Quando ele ganhou a xícara, ele tava fingindo que tinha gostado. Que isso não é pra gente ir às crianças, não, rapaz. Era um brinquedo pra criança, mamãe. O bichinho é novo, merece brincar. Esse futsal aí vai dar certinho pra ele jogar na quadra dele. Né, meu filho? Agora ele tá feliz de verdade. Próximo ano, você deu uma coisa mais importante pro bichinho. Meu Deus do céu, essa tia desse menino, não conhece ele mesmo não, viu? Esse menino é donado, rapaz. Não dá na pessoa em fome, não. Mas tu já deu, né? Deixa. Eu não dava, viu? Ô decepção. Nem pra me dar esse dinheiro. Pra me comprar um saco de macaxeira, viu? Um saco de piqui. Sua tia, no fundo, ela tem um pouquinho de razão, Matheusinho. Você merecia um presentezinho melhor. Desculpa, meu filho. Na próxima, vovó, tenta juntar o dinheirinho pra comprar um sapatozinho, uma camisa, um calçãozinho pra você, tá? Não se decepção, não, meu filho. Não vai acontecer mais não, tá? A vovó vai se dedicar pra comprar um negócio bom pra você. É isso aí. Espero que você tenha gostado, meu amor. Feliz dia das crianças. Obrigado, titia e vovó. Vovó, eu não tô desconsiderando sua caneca, tá? Só achei que você me deu. Muito obrigado, vovó. Obrigado, titia. Que lindo, cara. Eu vou jogar a bola com espaço ali na quadra, filho. Vai ser incrível.